É sobre o campeonato paraibano, é porque domingo quatro jogos movimentaram a oitava rodada, lembrando que na quarta-feira Perilima e Nacional de Pato já se enfrentaram e deu o melhor para o Nassa, 3 a 1 em cima do Perilima. Domingo no Almeidão, aqui em João Pessoa se enfrentam aí o CSP e 13 às 4 horas da tarde, também nesse horário no Amigão, em Campina Grande a partida é entre Campinense e Serrano. Já às 5 horas da tarde, o Perpetão, lá em Cajazeiras, Atlético e Botafogo se enfrentam. E no estádio José Cavalcante, em Patos, também às 5 da tarde, o jogo será entre Esporte e Souza. Bom, a gente vai encerrar o programa de hoje por...